Música Boa noite meus irmãos, vamos começar mais uma aula da EBD, da Primeira Igreja Batista do Parque Enxieta e falaremos sobre a lição número 13, Salomão, Rei com o Coração Vazio da revista Biografias, Pessoas como Nós mas antes de começarmos qualquer coisa nós vamos orar, pedir um adeus direção para que ele possa estar falando aos nossos corações e abençoando a vida dos nossos irmãos e amigos e a todos que estiverem ao alcance desta lição, desta gravação vamos orar neste momento Senhor Deus Todo-Poderoso Senhor invocamos o Teu nome neste momento porque de Ti sai a nossa inspiração de Ti nós podemos obter as respostas por isso que eu peço que Tu fales ao meu coração e fale ao coração de todos aqueles que estiverem ouvindo esta aula e assistindo esta aula neste momento Obrigado por tudo Senhor, em nome de Jesus Senhor, amém Senhor Como eu já falei, ressaltando, meu nome é Gilmar Salviano da Silva e nós trabalharemos a seguinte introdução Como nós estamos falando aqui de coração como os hebreus enxergavam o coração No caso, para os hebreus, o coração era a fonte que governava a vida Eles sentiam angústia, sentiam alegria, tudo era voltado para o seu coração Nós sabemos que toda essa situação passa pelo cérebro Mas para o homem antigo, o coração, ele era, no caso, a fonte da vida Como diz lá em Provérbios 4, 23 Sobre tudo que deve se guardar, guarda o teu coração porque dele procedem as saídas da vida Então, eles tinham o coração como No caso, nós hoje acreditamos sim Que é, se de tudo que deve guardar, guarde a sua mente Se nós abrirmos nossas Bíblias em Romanos Vamos lá para Romanos 12 Romanos 12 Estaremos lendo os versículos 1 e 2 Portanto, caros irmãos Rogo-vos pela misericórdia de Deus Que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não vos amudeis ao sistema deste mundo Mas se de transformados pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus Se nós podemos falar os provérbios hoje Sobre tudo que se deve guardar, guarde a sua mente Então, os hebreus acreditavam que o coração era a sede dos sentimentos A sede da alma E nós sabemos que se de tudo que deve guardar, guarde a sua mente Nós vamos contar uma história hoje Da palavra de Deus A parte da palavra de Deus Que fala sobre um homem chamado Salomão Salomão, como eu já disse Salomão, ele pediu a Deus Sabedoria ao invés de riqueza Porém, no final da sua vida Salomão, ele cai Despreza a Deus Trazendo ruínas Sobre o seu reinado Divisão e ruínas Sobre o seu reinado Vamos fazer um resumo aqui da história de Salomão 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 era o filho mais jovem de Davi Seu nome significava amado de Deus Foi dado pelo profeta Deus o escolheu para assumir o reinado no lugar do seu pai Vamos abrir aqui nossas Bíblias Primeira Crônicas E ali na Assunção, quando ele está assumindo o reinado Davi lhe dá um conselho ali para Salomão Que é muito importante Que diz assim E tu, meu amado filho Salomão Reconhece o teu Deus de teu pai E serve-o de coração íntegro E com toda disposição da tua alma Porque Iavé, o Senhor, examina profundamente os corações E conhece as mais íntimas intenções da mente Se buscares, tu sempre encontrarás Mas se o desprezares Ele te rejeitarás eternamente Agora, pois, toma cuidado Porque o Senhor te escolheu para construíres uma casa Que lhe sirva como santuário Portanto, se forte Realiza a obra com o melhor das tuas mãos Nós sabemos que Davi tentou construir o templo Mas Deus não autorizou a construção desse templo Porque, segundo Deus, Davi tinha muito sangue em suas mãos E voltando um pouquinho aqui Nós estamos trabalhando com dois livros Livro de crônicas Mas nós vamos dar ênfase para o livro de reis O livro de reis, logicamente, ele conta a história dos reis Mas ele também confirma uma profecia que já havia sido dita Que se o povo de Deus obedecesse a Deus Ele seria abençoado Porém, se o povo de Deus desobedecesse a Deus Ele seria castigado E, infelizmente, lá no final da vida de Salomão Nós verificaremos que, pela sua desobediência O reino foi dividido Em Reino do Norte E Reino do Sul O Reino do Norte foi destruído pela Síria em 722 a.C. E o Reino do Sul, que se transformou em chamado Judá Ele foi levado em cativeiro para a Babilônia E passou 70 anos na Babilônia Isso tudo pela desobediência Então, aquilo que o homem planta, ele colhe Nós temos a misericórdia de Deus E a palavra de Deus fala Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar E nos purificar de toda a injustiça Como diz lá em 1 João 1, 9 Vamos continuar aqui, meus irmãos A lição, ela tem como objetivo Quem tem a lição em mãos Tem como objetivo mostrar que Deus Nos concede dons, oportunidades, privilégios Porém, requer de nós obediência, fidelidade e responsabilidade E isso é muito importante para as nossas vidas Vamos passar aqui a uma situação muito interessante Quando nós vimos aqui No resumo da história de Salomão Que ele era o filho mais jovem Davi o teve com Betseba E Deus o escolheu para assumir o trono Até então, em Israel Não havia uma coisa chamada dinastia Para quem não sabe o que é dinastia Dinastia é quando os filhos sucedem os pais E passam a reinar no lugar deles Quando Davi assume, no caso aqui Davi assumiu após a morte de Saul Saul não era parente de Davi Porém, já Salomão era seu filho Então, ali começou uma dinastia A dinastia davídica A dinastia de Davi E Deus deu esse privilégio a Salomão E nós podemos ver aqui Em 1 Reis 10 Salomão, ele era um homem sábio E várias pessoas vinham conversar com ele E a gente pode falar aqui sobre a internacionalização do nome de Deus A rainha de Sabá, ela viaja 1.600 km até Jerusalém Para conversar com Salomão Então, Salomão era um homem sábio Salomão era um homem que era direcionado por Deus E a palavra de Deus já dizia lá em Deuteronômio 4 Que, esse seguinte versículo aqui Sendo assim, cuidai de obedecer-lhe e praticá-los Pois desta maneira Todos os demais povos observarão a sabedoria E o correto juízo que tendes Ao ouvir todos esses decretos Os povos dirão Em verdade, esta grande nação É constituída de um povo sábio e inteligente Pois que grande nação tem um Deus Tão próximo e pessoal como o Senhor Nosso Deus Sempre que o invocamos Então, lá na palavra de Deus já dizia Se o rei fosse sábio Se o povo fosse sábio Ele atrairia as pessoas que estão de fora Para engrandecerem o nome de Deus E foi isso no primeiro momento Que Salomão Ele produziu esse efeito Quando nós chegamos aqui em 1ª reis Vamos voltar aqui 1ª reis 3.12 Diz assim 1ª reis 3.12 Salomão Ele pede Em vez de pedir a Deus riqueza Ele pede o que? Sabedoria E Deus dá a resposta para ele Farei o que pediste Eu te considerei um coração sábio E capaz de discernir com inteligência Como jamais houve antes de ti E depois de ti Nunca haverá Então Deus Quando Salomão Pediu a Deus sabedoria Deus deu a Salomão Sabedoria E deu também Riquezas Para ele Salomão Ele era Um poeta Salomão Ele entendia de plantas Ele era um biólogo E ele era Um diplomata E ele tinha uma grandeza Militar Muito grande Ele tinha O seu exército Era muito poderoso Como nós podemos observar No capítulo 4 De Reis Que vai de 20 Do versículo 20 Ao versículo 28 O povo de Judá E de Israel Era tão numeroso Como os grãos da areia Da praia e do mar Todas as pessoas tinham Fartura de comida Bebida Viviam paz E eram muito felizes Salomão estendeu Seu domínio Sobre todos os reinos existentes Desde o rio O rio Eufrates Até a terra que coube Aos filisteus Até a fronteira do Egito Todos esses reinos dominados Pagavam-lhe impostos E estiveram Sobre a majestade De Salomão Durante Toda a sua vida Então Salomão Ele Tinha um poder Militar muito grande Salomão Ele tinha um exército Enorme Muito grande Por sinal Porém Salomão A partir de um dado momento Ele Deixa De De ser De ser sábio E por que Salomão Deixa de ser sábio? Porque ele Começa A fazer Alianças Alianças E as suas alianças O levarão A ruína Nós podemos aqui Olhar no capítulo 11 de 1ª reis No capítulo 11 de 1ª reis Que Salomão Ele começa a errar Então nós Salomão Ele não erra De uma Como nós falamos De uma hora Para outra Ele não cai De uma hora Para outra Salomão Ele vai cair No momento Em que ele Produzir As alianças Incorretas Salomão Ele troca A razão Pela paixão Diz assim A palavra do Senhor Lá Em 1ª reis Além da filha De faraó O rei Salomão Amou muitas mulheres Estrangeiras Moabitas Amonitas Edomitas Sidonias E Eteias Todas Pertencente As nações Sobre as quais O Senhor Ordenara expressamente Aos filhos De Israel Vós não Entrareis Em contato Com eles E eles Não entrarão Em contato Convosco Pois certamente No dia em que Isto ocorrer Desviarão O vosso coração Para seguir Os seus deuses E divindades Contudo Salomão Apaixonou-se Por elas E se tornou É E tomou E a tomou Por esposas Ele teve Setecentas Esposas E princesas E trezentas Concumbinas As suas mulheres O levaram A se afastar De Deus E o seu coração Do caminho Do Senhor A medida que Salomão Ia se tornando Idoso Suas mulheres Influenciaram Decisivamente A seguir Os seus deuses E divindades E o coração De Salomão Já não era Totalmente Dedicado A Iavé O Senhor Seu Deus Como for O coração Do seu pai Davi Então Salomão Deixou-se seduzir E seguiu A Staroth Deusa dos Sidonios E a Moloque Abominação E repugnante Deus Dos Amonitas Assim Salomão Praticou o que era Mal perante O Senhor E não Procurou as orientações De Deus De todo O coração Como procedeu Davi O seu pai Então No primeiro momento Nós podemos ver Aqui que Na antiguidade O rei Que tinha Grandes Arens Ele era tido Como Vamos dizer assim Um rei Grandioso E Salomão Quis imitar Isso que é A coisa mais triste Salomão Quis imitar Os povos Que Tinham Outras divindades Nesse sentido De imitar Esses outros povos Ele vai se afastar De Deus Ele tinha Mil mulheres No seu arém Esses casamentos Se davam Devido às alianças Políticas No Oriente Médio Na antiguidade E essas formações De arém Mostravam A grandeza Do rei A potência A sexualidade Do rei Mas só que Quando você Casa com uma pessoa Ela traz consigo A sua cultura As suas práticas sociais E essas mulheres Vão trazer o que? A sua religião Então fica a dica Para a gente Que é Ser humano Quando Nós vamos escolher Alguém Para casar Nós temos Que fazer aliança Com uma pessoa Que teme O nosso Deus Porque se não Nós entraremos Em alianças Com pessoas Que tem outras culturas Nós devemos Respeitar A cultura Dos outros Porém Se a cultura Nos afastar De Deus Nós não podemos Fazer aliança Não devemos Fazer aliança Com essas pessoas Então Elas Eram mulheres Estrangeiras Então Quando Salomão Casou com essas mulheres Ele também Casou com a sua Religiosidade E isso afasta Salomão De Deus Então Como Salomão Começa a cair Ele começa a cair No momento Em que Ele Aquele homem sábio Ele Olha Para o seu eu Ele se apaixona Ele Não Não trabalha Com a razão Que foi dada Por Deus Quando nós Retornamos ao versículo 12 Lá de Romanos 12.1 Ele fala que Não vos conformeis Com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação Da vossa mente E para se transformar Pela renovação Da nossa mente Nós temos que estar Presos à palavra De Deus Então Salomão Não cai de um momento Para o outro Ele vai praticando Coisas terríveis No momento Em que Ele Deixa A sua sabedoria Ele se torna Altivo Se torna arrogante E passa a desobedecer A Deus Ele começa a achar O erro normal Isso que É complicado Quando nós começamos A achar o erro normal Na nossa vida O nosso coração Ele passa a ser Ficar Endurecido Isso que é Que é Que é a tristeza Dentro Da desobediência De Salomão Ele traz Como eu falei No começo A destruição Do seu reino A divisão Do seu reino E todas as vezes Que nós Desobedecemos A Deus Nós trazemos divisão Para as nossas vidas Trazemos divisão Dentro da nossa casa Trazemos divisão Dentro da nossa família E passamos a ser Centrados no nosso eu Isso é Muito perigoso E lá em Primeiro aos Coríntios 10 Nós vamos ler aqui agora Ele diz uma coisa Muito importante Primeiro Primeiro aos Coríntios É 10 10 12 Assim Aquele que julga Está firme Cuide-se Para que Não caia E devemos ressaltar Uma coisa aqui Nós falamos assim Ah o jovem Ele pratica O jovem se afasta Não O idoso Também Ele se afasta de Deus Também pratica Coisas erradas Ao desobedecer a Deus E Salomão já era Idoso Quando desobedeceu a Deus Nós podemos perceber aqui Que então Sendo jovem O idoso A nossa dependência de Deus Ela deve estar Nosso coração deve estar Firmado em Deus Para que nós não possamos cair E uma coisa Que nós possamos Podemos chegar A uma conclusão Importante aqui É Como devemos Como devemos Nos sustentar Diante Dos ataques E das ciladas Que o inimigo Coloca diante de nós Pela palavra de Deus E a oração Salomão Ele não caiu De uma hora para a outra Como eu falei Salomão Ele vai cair Porque ele vai Aos poucos Dando ouvido Ao seu próprio coração E deixa A prática Da palavra de Deus De lado Como nós podemos Citar aqui Nós vamos abrir Nossas Bíblias Em Filipenses Peço aos irmãos Que todos aqueles Que estão com as suas Bíblias Abram A sua Bíblia Em Filipenses 3 Filipenses 3 Ele vai falar assim Paulo Ele fala uma coisa Muito interessante No capítulo 12 Não que eu já tenha Alcançado tudo isso Ou seja Perfeito Entretanto Vou caminhando Buscando alcançar Aquilo Que para também Fui alcançado Por Cristo Jesus Então A primeira lição Que nós devemos ter Para nós Prosseguirmos Na vida com Cristo É ter perseverança E no versículo 13 Ele fala assim Irmãos Não penso Que eu mesmo Já o tenha conquistado Mas tomo A seguinte atitude Esquecendo-me Das coisas Que para trás Fico E avançando Para as que estão Adiante de mim E ele vai Prosseguindo Então No segundo momento Paulo fala que Ele se esquece Das coisas Não que as coisas Saiam da sua mente Mas aquilo Que é de ruim Ele passa A não fazer efeito Sobre a mente de Paulo E por que Paulo Vê isso? No versículo 14 Ele fala assim Apresso-me em direção Ao alvo Afim de ganhar O prêmio Da convocação celestial De Deus Em Cristo Jesus Para nós Não cairmos Como Salomão caiu Nós devemos Ter como nosso Alvo Cristo Jesus E No versículo 15 Por isso Todos nós Que alcançamos A maturidade espiritual Devemos pensar Desta mesma maneira Porém se algum aspecto Pensar de forma diferente Também quanto a isso Vos Deus Esclareça Contudo Caminhemos Na medida da perfeição Que já Atingimos Então Paulo Nos convoca Nos convoca A ser dependente De Deus E para que possamos Atingir a medida De Cristo O que significa isso? Que nós possamos Deixar de ser Desconstruídos E construídos A cada dia Pelo Espírito Santo Aquele pecado Que nos acompanha Pode ser retirado Das nossas vidas Paulo era um assassino Pedro era teimoso Negou a Cristo Porém Eles foram Transformados Pela Pela graça De Deus E Para nós concluirmos Queria deixar Com os irmãos Que Como nós Voltarmos No nosso objetivo Lá No começo Quando eu estava Falando com os irmãos O objetivo Da lição Para que Nós temos Como objetivo Da lição Que Deus Ele dá Dões Ele dá Bênçãos Mas ele nos cobra A nossa santidade A nossa separação Para que nós possamos Atingir o alvo Que é Cristo Jesus E que Deus possa Abençoar os irmãos Ricamente E Que os irmãos Tenham uma excelente noite Em Cristo Jesus Muito obrigado Muito obrigado a todos Que assistiram Esta breve Esta breve Reflexão E que Deus possa Os abençoar Grandemente Em nome de Jesus Vamos orar Encerrando Neste momento Senhor Deus Senhor Deus Muito obrigado Pela sua palavra Muito obrigado Senhor Porque o Senhor Nos deste oportunidade Está aqui trazendo Esta lição De um modo Rápido Resumido Mas que o teu Espírito Santo Possa fazer Com esta mensagem Aquilo Que lhe apraz Que tu possas Abençoar a vida Dos nossos irmãos E amigos Que Estão assistindo Esta aula Neste momento Obrigado por tudo Em nome de Jesus Senhor Amém Senhor Amém